Mamãe Filho Mamãe Papai não Mamãe Mamãe Papai Papai não está aqui É mamãe Mamãe Filho Mamãe Mamãe Fala Fala só uma vezinha Fala Mamãe Tchau Dá tchau então Tchau Tchau Luíde Tchau Luíde Tchau Mamãe não vai não Mamãe 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 Cadê o dentinho? Dá para ver o dentinho? Cadê o dentinho? Mamãe Tchau 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 Tchau